Oi, oi, gente! Eu sou a Mari e eu resolvi gravar esse vídeo porque hoje eu vou aprontar. Eu estou há muito tempo planejando mudar meu quarto, porque assim, ele tá a minha cara, mas ao mesmo tempo não tá, e eu também enjoei um pouco do meu quarto. Então, assim, eu vou fazer meio que uma reforminha, que na verdade não é reforma, é uma redecoração do meu quarto. É como os gringos falam, um makeover. Então, assim, finalmente tirei a preguiça do couro e eu resolvi gravar tudo pra vocês. Inclusive, gente, o meu quarto está uma bagunça, ele tá... Então, assim, venham comigo redecorar meu quarto e também limpar ele. Enfim, gente, eu resolvi começar pela minha escrivaninha, porque é a minha parte favorita do quarto e também eu acho que é a parte mais fácil de se organizar, né? Então, assim, vamos lá. Vou pegar o martelo. Não façam isso em casa, porque eu quase quebrei meu dedo e também quase derrubei a parede, gente. Nunca mais faço isso, sério mesmo. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Então, gente, eu fiz uma pausa pro almoço, né? Porque eu comecei a organizar a minha escrivaninha, era tipo 10 e pouquinho. Então, pelo menos a minha escrivaninha eu já terminei, mas eu ainda tenho que terminar todo o resto do quarto. E eu tô morrendo de dor nas costas, porque quando eu tô concentrada, tipo, fazendo alguma coisa manual, eu fico, tipo, assim, ó. Que nem o corpo do fundo de Notre-Dame, então eu vou acabar, nossa, morta depois de ter reformado meu quarto, mas pelo menos valeu a pena, hein? Olhem como tá ficando. Tipo, 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 tipo mais 10 gavetas, tá? Olha isso. Isso é lixo, cara. Como é que isso cabia na minha gaveta, gente? Cabia isso e mais um monte de coisa ainda Minha gaveta tá cheia e olha que eu tirei um monte de coisa de dentro dela Eu tô muito chocada com tanto de lixo Olha isso aqui Mas isso aqui me picou Enfim, só pra mostrar pra vocês Que o que parece pouco é muito, hein? Não faz sentido, mas é isso aí Fui colocar uma musiquinha, né? Pra dar uma animadinha E o meu império romano é ser literalmente obcecada pelas músicas da Bia Badoob Sério, essa guria é incrível Eu recomendo muito E o meu império romano é ser literalmente obcecada pelas músicas da Bia Badoob Eu tenho a da Ana e a minha irmã tem a da Elsa E a gente tem, tipo, esse negócio há anos Desde que eu era minúscula Não porque eu vi isso numa loja Eu falei pra minha mãe Pelo amor de Deus, a gente precisa comprar isso pra mim e pra minha irmã E está aqui desde sempre Eu, a Ana e a ela, a Elsa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu simplesmente amo colar um monte de pôster na minha parede porque eu acho que eles são um reflexo do meu gosto, da minha personalidade, do meu estilo. Então eu acho que fica muito fofo. É como se você conseguisse me conhecer melhor só olhando pra minha parede. Então, gente, já são 5 horas da tarde e eu acho que eu terminei por hoje. Se tiver mais alguma coisa pra fazer só uma ou outra, tipo, pintar isso aqui. Eu tô pensando se eu faço isso ou não. E eu não sei se eu faço hoje ou outro dia, mas eu tô pensando, tá? Em florzinhas. E também eu comprei uma coisa na chá, mas é um sino dos ventos de cerejeira e ele é muito fofinho, gente. É, que diz que tu não sei que língua é essa, gente, perdão. Ou é japonês ou é chinês, eu sei disso, ou é mandarim, né, se fala. Mas ele é muito lindinho, gente, olha aí. Só que eu não sei onde colocar, eu queria colocar no lugar que pegasse vento pra daí ele... Mas estou pensando de qual a cor, porque ele é muito lindo, então eu queria ele visível. Tipo, imagina se tivesse um negócio aqui pra eu botar ele e ele ficasse assim. Ia ficar muito lindo, gente. Anyway. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Aposto que ficou um pouco longo, tipo, deu quatro horas, mais de quatro horas de gravação. Mas, obviamente, eu vou encurtar, né? Espero que vocês tenham gostado do meu novo quarto. E eu vou fazer um tour em breve no meu TikTok. Então é isso, beijinhos da Mari. E aí E aí Música Música